Música 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 E eu fiz o pão de imagina o brilho ali, E não é de jovem que ele morre, E não é de jovem que ele morre, Estou e te estiverem que ele morre. E ati poshjumat, iu sdara kojrale, Iu sa shpejtou mi titi shkate, Iu sa shpejtou më ditë në shkale, General ojtum mi pare. E, moti i monopartin sije, Dos praldo jo kenariye. Moti i mondemokratie, Dos praldo jo kenariye. E, moti i monopartin sije, Dos praldo jo kenariye. Moti i mondemokratie. Hei, moti i monopartin sije, Oh hei. Aplausos. 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 Aplausos.